Fala pessoal, eu sou Bernardo Amorim e esse é o podcast Tá Na Rede Streaming, o podcast do Jornal Dia dedicado a filmes e séries que a gente acredita que vale muito a pena vocês conferirem. Hoje, falaremos de alguns dos últimos lançamentos de filmes do mês de junho das plataformas de streaming. Começando pela Netflix, o primeiro filme é Carnaval. Após uma separação, uma influenciadora leva seus amigos em uma viagem com tudo pago para o fantástico Carnaval da Bahia, onde ela aprende que a vida não é apenas sobre curtidas nas redes sociais, lembrando que o filme é uma produção brasileira. Agora, vamos aos comentários do Twitter. comentou, viu o trailer do filme Carnaval da Netflix e que saudade do Carnaval de Salvador. Vamos falar de Infiltrado na Clã. Ron Stalworth é contratado como o primeiro oficial negro no departamento de polícia de Colorado Springs. Inicialmente, ele é designado para trabalhar na sala de registros, onde enfrenta calúnias raciais de seus colegas de trabalho. Stalworth, então, pede uma transferência para outro setor e acaba se infiltrando na organização racista Ku Klux Klan, por telefone, enquanto manda um policial branco para comparecer às reuniões presenciais. Assim, o rapaz tenta reunir provas incriminatórias contra eles. No Twitter, a arroba, oi eu Amanda, dizia, Infiltrado na Clã é muito cirúrgico. Vamos passar agora para o Disney Plus e falar do filme Luca. Luca é um monstro marinho de 13 anos muito curioso, que junto com Alberto Scorfano compartilha várias aventuras, mas tudo é ameaçado pelo segredo que ambos guardam. No Twitter, o arroba, Santana Kaique, comentou, Um filme da Disney inspirado nos filmes de Ghibli. Luca é oficialmente o filme que mais estou ansioso para assistir. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido as dicas. Essa foi mais uma edição do podcast Tá Na Rede Stream, um podcast do Jornal O Dia. Essa edição teve produção da equipe de redes sociais, roteiro e narração minhas, Bernardo Amorim e edição de Letícia Carvalho. Valeu, pessoal. Até a próxima.